Bom dia, nação! Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flarry Act nesse dia aqui, 27 de março de 2024, nessa quarta-feira aí, trazendo as últimas novidades e notícias diárias do Mengão. Então, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, o YouTube está recomendando para vocês. Galera, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e também sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do mais querido e mais amado do Brasil, Mengão. Agora vamos aqui para as notícias que eu preparei para vocês dessa quarta-feira. Fecha a porta, aí depois parou. Aí tem um mictório aqui, o cara chegava lá, o toalete, o privado, o vaso sanitário, e o malandro ficava de lado ali, mas sem ficar manjando. Eu conheci um guerreiro que ficava mijando um monte de vezes fora para depois... Para poder dar uma filtrada, não adianta nada. Ele achava que... Ele passou em quase todos. Que amigo nosso também não precisa nem levantar da cadeira, né? A senhora, já não precisa. Aquele nove melhor que o Etor. Bom, vamos... Meu Deus, que gosteira. Vamos ao que interessa. Bota a enquete na tela aqui. Vamos ver, hoje tem mano a mano, hein? A suspensão decreta o fim da era, Gabigol, no Flamengo. Lembrando que no meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato no 0800 com qualquer clube. E no cenário de hoje, de hoje, 26 de março, véspera do Futsummit, o time que pegasse o Gabi no meio do ano agora, o pré-contrato, ou teria disponível para jogar a partir do dia 25 de abril, né? Que foi ontem o dia do julgamento, não foi isso? Mais um ano. Então, no meio do ano, se o Palmeiras quiser pagar para ver, no cenário de hoje, em abril, ele já estaria disponível para... Caso ele não renove para o Flamengo. Bigode. Bom, boa tarde, JV, boa tarde, Fernandão. Boa tarde, todo mundo que está acompanhando a gente. Com o cenário atual do Gabigol suspenso por dois anos, já tendo cumprido um, tendo que cumprir mais um, eu acho que sim. Infelizmente. Mas eu não acredito que isso... A minha opinião, eu acredito que ele e o Flamengo vão conseguir reverter essa pena. Mas, se isso não acontecer, vai ser o fim do Gabigol no Flamengo e um fim extremamente melancólico. Eu acho que um fim que não era o ideal para ele, não era o ideal para o Flamengo, não era o ideal para a torcida, não era o ideal para quem gosta de futebol, especialmente, um cara que tem uma ligação tão grande com o clube, não poder jogar por conta de uma punição. A gente vai entrar muito nesse tema ainda da punição, eu tenho já a minha opinião formada sobre isso, mas, pela enquete, se de fato for consumado depois dessa apelação do Flamengo, se ele continuar, infelizmente, impossibilitado de jogar, será o fim dele com a camisa do Flamengo. Nunca mais permita que alguém... Aquela, Pedrinho. A produção acabou de me confirmar aqui que realmente agora é obrigado a olhar... Obrigado não, né? A parte do procedimento é dar aquela... Aquela o quê? Aquela manjadinha de leve, que é, né? Trabalho. Porque quem? Mike Tyson e quem? Mike Tyson e o jogador basquete da NBA, Lamar Odo, confessaram usar próteses hispenianas de borracha para... Com urina falsa, tipo, dentro. Meu Deus do céu. Os caras confessaram isso, que ia lá com... Pô, aí é sacanagem também. Ô, Clemão. Vai, fala, cara. Você tá falando, cara. Borracha e bata de borracha, né? Com o negócio, ó, Clemão. Esse aí mesmo. De borracha. Não é zoeira, não. É informação da produção, pesquisa. Aí o cara entrava lá, ô, bigode. O balanão não tava olhando. Mas era o que vibrava ou não? Porque se bota água dentro, parou de funcionar também. Prótese. Meu Deus. Que loucura. É isso mesmo. Escondia o líquido dentro, de água, de outra coisa, e aí jogava num potinho. Aí mudou a lei por causa disso. Felicidade de uns, tristeza de outros, né? Mas eu acho que, agora falando sério, sem sacanagem, todo processo que aumente a lisura, toda decisão que aumente a lisura do processo, eu sou a favor. Sim. Porque ali ninguém tá ali pra... A gente tá brincando aqui de manhã, óbvio, porque a gente é quinta série mesmo. E futebol é isso mesmo. Qualquer bar, que tá todo mundo junto, a gente vai falar M mesmo. E isso aqui é essa pegada? Só falta o Tio Guedes. Ninguém ali tá pra filmar nada. Se é filmar, que eu digo que é manjar, né? Que a gente gosta de brincar com isso aí. Ele... É processo, é consumo é... Na verdade é médico, né? Acho que é médico. O cara tá ali pra que o processo ocorra da melhor forma possível. Então assim, se tem que olhar, meu irmão, tem que olhar. Tá com vergonha, engorda a vergonha e vambora. Tá rindo de que, meu Deus? lembrei daquela música. Mas é melhor a gente nem reproduzir isso mais, porque foi na época que era... Qual música? Ah, é, e, ó, o... Parou? Desculpa. Eu nem sei o que ele ia dizer, mas... Depois eu vou contar pra vocês. É do Gabigol essa música? Não, 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 não. É quem faz o número um na cabine tem vergonha do... Caramba, não sei. Eu não sei, não é da minha geração. Não é da minha geração. A música era outra coisa. Não é da minha geração. A música era Conceição. Era Calbi Peixoto. Essas coisas boas. Agora tu vai ver pra essa. Ele maçã. Eu e você. Tu sabe. Que isso, hein? Ao som do bolero. Pra lá, pra cá, do jeito que eu quero. Que isso, mano? Vando. Sim, senhora. Meu iaiá, meu ioiô. Você assim, e nunca, meu não. Quando tão louca Me beija na boca Pedrinho, não. Chão, 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 chão. É isso aí, mano. Isso é o... É a terça do relimar. Observando o ato acontecer, mas o resultado do exame foi negativo. Existe um processo dentro do... da lei antidoping que tentar atrapalhar ou confundir a coleta. te dar uma... te dar uma abertura pra certa punição, mas eu acho que não. Acho que não vai... Essa punição não vai ser concretizada. O Flamengo tem tudo pra reverter. E o Gabriel vai continuar no clube. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos pra quem tá marcando em cima do lance, Tati Tavares. Bota na tela pra mim, Joãozinho. Cadê a Tatizinha? Alô, bateria! Tati... Olha lá, é Gávea, né? É Gávea. Tati Tavares tá em cima do lance pra trazer pra gente todos os detalhes. E o principal, gente, atualizações, porque ela tá em cima do lance, com certeza, já conversou com quem tinha que conversar e vai trazer pra gente, pra vocês de casa que estão preocupados, qual é a real situação, Tati, do Gabi, ou do Flamengo, enfim, tudo isso nesse Passadão, nesse exato momento, 26 de março, meio-dia e onze. Muito boa tarde, Tatizinha. Oi, GV. Boa tarde pra você, Flávio, Fernandão, a todos ligados aqui nos Donos da Bola. Olha, vou fazer um resumão aqui pra todo mundo entender bem. A galera que tá em casa, às vezes, não tá acostumada com aqueles termos jurídicos mais chatos. Eu vou tentar resumir da forma mais clara possível pra todo mundo entender o que tá acontecendo, né? O Gabigol, ele foi suspenso por dois anos por conta aí de uma denúncia de tentativa de fraude em um exame antidoping. É bom lembrar que isso aconteceu no ano passado, no centro de treinamento do clube, né? Todos os jogadores foram submetidos aí à realização do exame surpresa antidoping antes do treinamento. O Gabigol foi o único jogador que fez o exame depois da atividade. E segundo ali, a equipe que faz a coleta do exame, ele tratou toda a equipe muito mal e ficou incomodado também ter sido acompanhado por um oficial até o banheiro na hora da coleta da urina. Nesse momento, logo depois disso, ele entregou o vaso coletor de urina aberto, contrariando aí todas as orientações. Isso não pode acontecer. Lembrando que o exame do Gabigol deu negativo. Ele não deu positivo pra nenhuma substância. Mas todas essas atitudes relatadas, elas se enquadram aí em tentativa de fraude. Por isso que ele tá respondendo no código 122 do artigo aí brasileiro de dopagem. Portanto, depois disso, ele foi julgado, teve duas audiências, uma na semana passada e uma finalizada ontem. Ficou definida a suspensão de dois anos. Agora falando um pouquinho sobre esse tempo de suspensão, porque isso gera muita dúvida, né? Há dois anos, mas ele só tá punido até abril de 2025? Sim. E isso se dá por conta de algo chamado como atraso substancial. Só pra ter uma ideia, GV, ele fez o exame em abril, mas a denúncia só chegou em dezembro. E toda essa demora não é culpa do jogador. Então, por isso, é uma redução de dano. Ele já teria aí cumprido de 8 de abril de 2023 até agora, praticamente um ano, né? E vai faltar mais um ano agora até abril de 2025. Nesse período, ele também não pode treinar no centro de treinamento do clube, o Ninho do Urubu, e nem, por exemplo, vir aqui na Gávea. Ele não pode frequentar as dependências do Flamengo. Agora a gente vai ouvir um pouquinho, quem sabe, né? Quem sabe bem do assunto, que é a presidente Flávia Zanini da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo. E ela vai explicar um pouquinho aí entre a FIFA, a Suíça, mesmo caso que aconteceu com o Guerreiro. Inclusive, o Gabigol está sendo representado pela equipe do Bichara Neto, que é o mesmo advogado, a mesma equipe que tratou do assunto do Guerreiro no Flamengo. A diretoria do Flamengo tem uma ótima relação aí com essa equipe de advogados. Vamos falar um pouquinho também, em relação ao contrato do Gabigol, né? Ele que tem contrato até dezembro de 2024. E o Flamengo, nesses casos, assim, de punição de doping, ele teria, juridicamente, poderia suspender o contrato do atleta, mas não vai fazer isso, vai até o final com o Gabigol nesse processo, em toda essa situação, para tentar resolver. Lembrando que o Gabigol poderia assinar pré-contrato com uma equipe em julho, e agora tudo isso fica ainda mais indefinido. O que a gente tem no momento, então, é o Gabigol suspenso até abril de 2025, e o Flamengo, junto ao atleta, tentando um recurso na corte arbitral do esporte. Qualquer dúvida, GV, é só falar. Muito bem, Fernandão Bigode, ainda alguma dúvida sobre o assunto? Não. Calma aí, gente, bota a Tati de volta aqui para mim, pelo amor. Ela perguntou alguma dúvida, eu perguntei aqui. Então tá, Tati, qualquer novidade, qualquer atualização, você chama a gente aí, se o Flamengo se manifestar, se o Gabigol resolver falar, aparecer aí na Gabigol, eu sei que você está marcando em cima do lance, valeu? Obrigado, Tati Tavares. Isso é legal do Flamengo. A Tati trouxe a informação que o Flamengo poderia suspender o contrato dele, mas decidiu por não suspender. GV, pelo que a gente sabe, a coleta foi dentro do Ninho, foi aquelas que vão até o treinamento. Então ele estava no local de treinamento, com os médicos do clube, com a equipe do clube, acredito que ele não tinha feito nada de forma arbitrária, ou deliberada, só ele. Entende? Pelo que a gente escutou... Não, mas o problema não foi esse. O problema foi... Foram esses pontos todos que a Tati... O comportamento que pode caracterizar que ele estava tentando burlar. E aí a presidente fala do controle de toda a página. Mas também é errado o médico aceitar o pote aberto. Então gera, quem estava errado, quem estava errado. Eu acho que é aí que o Bichara, que é um craque, né? Sócio do Marcos Mota, que é empresário, que é... Aliás, é um escritório, né? Bichara e Mota. É. Neymar, Ronaldinho, Roberto Carlos, Fred, Tiago Silva, Vinícius Júnior, Tiago Silva, enfim. Guerreiro nessa situação do exame de dopagem. Mas, não, é porque tem uma cláusula no contrato que diz o seguinte, em caso de suspensão do atleta, porque se ele cai num problema de doping, parece que o problema é dele. Ou ele usou, ou ele se recusou. Por isso que eu falei do clube, com relação nas instalações do Flamengo. E o exame em si deu negativo. Pra qualquer tipo de substância proibida. Então, eu acredito, como eu falei na enquete, que o Flamengo vai conseguir reverter. Até porque tá tudo muito... Nebuloso ainda. Nebuloso. A palavra é interessante, é o que o Flavinho usou. Calma. Mas tem uma suspensão. Tem uma suspensão. Deixa eu ler aqui pra vocês. O João me mandou aqui todos os pontos que estavam... Eu tô falando súmula pra você de casa entender. No documento oficial. Não se dirigiu a eles, ao departamento, aos oficiais de controle e antidopagem. Ele não se dirigiu a eles antes do treino. Depois da atividade, os ignorou e foi almoçar. Tratou a equipe com desrespeito. Não seguiu os procedimentos indicados. Pegou o vaso coletor, o famoso potinho. Sem avisar ninguém, foi lá e pegou. Irritou-se a ver que o oficial acompanhou até a coleta, o que é o procedimento padrão também. Talvez ele não tivesse informado. escondeu a jurupinga para impedir que o oficial observasse a coleta. O que foi, meu Deus? Eu vou falar o que tá aqui. Pode falar o que tá aqui, João? Não, não precisa, todo mundo já entendeu. No papel... está aquele que começa com P e termina com S. Sabe? Sim, sim. Vai na jurupinga. Escondeu o vaso aberto. que conversa essa sobre suspensão do Gerson? Pô, essa eu não conheço. Que história é essa? Tem alguma coisa dessa aqui? Deixa eu até dar uma atualizada aqui nos meus coisas. Com risco de suspensão, Gerson... Essa eu vou ler com vocês aqui, gente. Essa eu não sabia, não. Só falta essa, mais um jogador suspenso. Pelo amor de Deus. Peraí, deixa eu ver que diabo é isso aqui. Essa vocês estão me falando. Eu comecei a live sem saber dessa história. Vamos ver aqui. Peraí. Tá lá. Com risco de suspensão, Gerson do Flamengo precisa pagar um milhão e meio a empresária até o dia 3. Câmara Nacional de Resolução de Litígio julgou que o jogador rescindiu com o agente Frederico Pastorella em 2020 sem uma justa causa. Rescindiu para botar o pai com o agente. Fora dos campos, após passar por uma cirurgia no início de março, o meio-campista Gerson do Flamengo tem que pagar um milhão e meio ao empresário Frederico Pastorella com quem tem litígio desde 2020. O prazo para a quitação do débito vai até o dia 3 de abril. Se não o fizer, o jogador poderá ser suspenso. Bom, mas o jogador pode ser suspenso por litígio de conta de problemas pessoais? Em junho de 2020, o pai de Gerson Marcão Silva entrou com notificação na Câmara Nacional alegando a nulidade do contrato. A argumentação de Marcão era que Frederico Pastorella não tinha licença para atuar no Brasil. A PP, Esporte Magna, respondeu com ação requerendo a validação do contrato e a exigência de participação em negociações futuras. A alegação de que Pastorella não tinha licença no CBF para atuar no Brasil quando foi firmado o contrato. A CNRD decidiu advertir Gerson e o Intimor realizar o pagamento de cerca de um milhão e meio até o dia 1º de abril. A Câmara Nacional de Litígio entendeu que a rescisão contratual de Marcão Silva com Pastorella se deu sem justa causa. Um caso recente no Brasil aconteceu com o atacante Leandro Carvalho, ex-Botafogo, o Ceará. Atualmente, no Águia de Marabá, Leandro descumpriu um acordo feito para pagamento de R$ 225 mil até a FM Agência, atual Rock Nation, em dezembro de 2019. Como ignorou a advertência e decisões subsequentes, acabou suspenso por dois meses e foi liberado para voltar a atuar somente após quitação do débito. Bom, vamos lá. O que eu acho dessa história? Primeiro, eu não acho impossível que o Gerson e o pai dele tenham feito lambança. Agora, o que eu acho é que ele, Flamengo não, ele e Gerson tem que pagar isso logo ou então recorrer. Se ele recorrer para uma segunda instância, ele não é obrigado a pagar logo. Talvez ele tenha que depositar em juízo porque se ele perder na segunda instância, o dinheiro já está retido. Não sei exatamente como é que vai ser a história, mas não acredito, sinceramente, que o Gerson vai deixar, vai se deixar ser suspenso por uma dívida dessa, né? Enfim, não tinha visto essa notícia ainda, obrigado. O Caetaninho me pede para participar de uns minutinhos da minha live. Caetaninho. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais detalhes desse encontro maravilhoso. Beijo para Mauro Bet. Ô, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, boa tarde. Boa tarde. Eu volto das minhas miniférias já com esse barulho. Uma e sete, ô, Vene, e já estamos nesse pique. É, pois é. Já estamos nesse pique. Conta para a gente explicar bem bonitinho, ô, Vene, o que rolou com essa história toda do Gabigol que você já levantou nesse mesmo programa na semana passada em relação a, olha, o julgamento vai acontecer, não dá para deixar esse julgamento de lado, né? Pois é, Fernandinha, primeiramente, boa tarde, bom retorno de suas miniférias. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Essa notícia caiu como uma bomba no Flamengo, a verdade é essa, porque ninguém imaginava que o Gabigol fosse ser punido, ainda mais pegando uma punição de dois anos. Eu mesmo, ontem, quando eu estava apurando essa informação, na hora que a pessoa me mandou, eu achei que a pessoa estivesse errado. A pessoa botou dois anos de suspensão, falei, cara, tá certo isso? Dois meses, não? Aí a pessoa foi e falou, não, dois anos. Então, assim, de fato, foi uma suspensão que chamou muita atenção. Só que essa suspensão está acontecendo não é porque o exame dele deu positivo ou negativo. Ele está sendo acusado de tentar fraudar o exame por uma série de atitudes que ele tomou no dia 8 de abril de 2023. E, de fato, o comportamento do Gabigol não foi nada legal. A gente pode entrar no debate aqui, discutir se a suspensão foi exagerada ou não, por que isso está acontecendo. Eu acho que é muito mais um recado que os responsáveis querem dar para a sociedade esportiva. Estamos em ano olímpico. Isso é super normal e a gente não pode normalizar o exame antidope. O exame antidope é extremamente importante, galera. Vocês precisam entender isso. Em vários esportes isso é levado super a sério. Por exemplo, no UFC eu já vi vários lutadores falando sobre isso, que eles chegam do nada na casa dos lutadores ou na academia que os lutadores lutam. Então, a gente não pode achar normal as atitudes que o Gabigol teve nesse dia. Quais foram as atitudes? No primeiro momento era para ele fazer o exame antes do treino. Ele não quis fazer. Depois do treino ele foi direto almoçar. Depois o próprio jogador pegou o objeto para colher o material que no caso é a urina e ele não gostou nem um pouco de ser seguido entre aspas pelo responsável. Isso é normal o responsável ficar olhando o atleta urinar até para não ter troca na urina. Isso faz parte, é todo o processo. Isso é uma burocracia e são ordens que todo atleta precisa seguir. O meu ponto depois de trazer as informações Fernando, eu quero dar a minha opinião. Pessoal, a gente pode discutir se é exagerado ou não, mas isso tudo só está acontecendo porque o Gabigol teve atitudes que não podem ter. Ele não pode ter esse tipo de atitude. Se ele tivesse feito tudo certinho como os demais jogadores do Flamengo fizeram no dia 8 de abril de 2023, nada disso estaria acontecendo. porque a cultura no futebol é o seguinte, o jogador, muitos jogadores, isso não é o Vene Casagrande que diz, são vários ex-jogadores que falam sobre isso, muitos jogadores acham que estão acima do bem e do mal que nada vai acontecer com eles. E isso é muito mais um recado que eu acho que querem dar. Está vendo? Aconteceu com o Gabigol, pode acontecer com qualquer um. Eu creio que eles estejam surfando na onda por ser Gabigol, por ser o Flamengo. Eu creio nisso tudo. Só que a gente não pode esquecer que isso só está acontecendo porque o Gabigol não seguiu as ordens no dia 8 de abril de 2023. Então, é culpa do Gabigol. E vamos voltar no passado recente. Ele brigou com o Marcos Braz um dia por conta do Gramado no Vecharo do Maracanã. Teve essa briga, ele queria ir embora na ocasião e só não foi embora porque o dirigente pediu para ele ficar juntamente com o médico Márcio Tanuz, chefe do departamento médico do Flamengo, falou, cara, se você for embora e você for sorteado para fazer o exame de dobro, isso pode ser prejudicial a você e ao Flamengo. Então, assim, a gente está vendo um Gabigol que, gente, todo exame dele está negativo, ele nunca teve problema com o exame de dobro. O meu ponto é o seguinte, é a cultura no futebol, a gente precisa seguir as ordens e o Gabigol não seguiu as ordens por conta disso ele está sendo punido. Mas, para finalizar minha linha de raciocínio, eu acho sim que a pena foi exagerada. Só que eu acho que querem usar o Gabigol e o Flamengo para dar um recado para a sociedade, lembrando que a gente está em ano olímpico também. O que tinha ontem nas redes sociais era esse assunto, né? Esse era o assunto ontem. E talvez a galera que gosta de futebol, a galera mais jovem, enfim, não tem noção que existe um exame de doping, da importância do exame de doping. O que é o exame de doping? Nós somos aqui atletas de alta performance, nós três. Todo dia eu treino, acordo cedo, me alimento, tal, tal, tal. Vender também, pá, pá, pá. E o Pedrosa vai e toma um negocinho e ele fica mais forte, mais veloz, com mais explosão, com mais velocidade, com tudo. Aí a gente vai competir, nós três. Poxa, eu me dediquei tanto, o Vener se dedicou tanto, e ele foi lá e ele trapaceou usando uma substância que muda, sim, a nossa fisiologia. O Mauro César sugere substituto ideal para o Flamengo após a suspensão de Gabigol por dois anos, atacante Fulbunet com suspenso por fraude, suspeita de fraude, o exame de doping. Lembrando que o exame de doping de Gabigol deu negativo, então nele não caiu por nenhum uso de alguma substância ilícita, mas sim por não cumprir as regras do exame. Ele tentou, na cabeça de alguém, ele tentou burlar o resultado, mas no bate-papo, no próprio bate-papo da Jovem Pan, nesse dia 25, sugeriu aí, Mauro César Pereira, sugeriu qual seria a adaptação que Tite poderia fazer. Então o Flamengo vai ter que buscar um novo centroavante, o Tite vai ter que adaptar Bruno Henrique e ver se funciona. Não tem outra escolha, não dá para ficar só com Pedro para jogar na função na temporada. Isso é um problema aí, diz o jornalista Mauro César Pereira, concluindo aí que o substituto principal imediato no Flamengo poderia ser Bruno Henrique no lugar de Gabigol, mas o Flamengo teria que ir no mercado da bola buscar um novo centroavante, um novo camisa 9, que mesmo o Flamengo vai recorrer, já falou que vai recorrer, mas isso poderá demorar alguns meses para sair o resultado. do lado. non